Se não for pra lá, a gente não come. Diz mãe que aparece em vídeo procurando comida em caminhão de lixo. Confira essa história. Nos últimos dias, um vídeo que mostra pessoas procurando comida em um caminhão de lixo em Fortaleza está circulando nas redes sociais. O registro da fome que a população brasileira está enfrentando foi realizado em um bairro nobre de Fortaleza. A reportagem da TV Cidade Fortaleza foi até a região e conseguiu conversar com uma das pessoas que aparecem na imagem. Uma mãe que revela a vida dura que enfrenta para dar de comida às filhas. Jocasta mora em uma comunidade próxima ao local, onde o vídeo foi realizado, no bairro de Cocó. Ela conta que começou a ter que procurar comida no lixo, ainda quando era criança. Após 12 anos, acompanhada da mãe e da avó. Hoje eu continuo nisso. Sou mãe, tenho que ir. Conta Jocasta. Estou passando necessidades. Tenho três filhas. Estou sem nada. Se eu não for pra lá, a gente não come. Hoje eu já fui. Já peguei essas tangerinas de manhã. Umas nove e pouco. Doze horas. Eu peguei mais duas goiabas. Fiz uma vitamina e dei para elas. Dura a realidade de um país rico como o Brasil, mas com um Estado grande que destrói a classe mais pobre. Ou você acha que o Estado cuida das pessoas? Não, o Estado dá migalhas. E quanto maior o tamanho do Estado, quanto mais caro o Estado, mais impostos e mais estrangula as pessoas humildes. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Daqui a pouco estamos chegando no nível da Venezuela. Falta pouco.